Olha, eu sei que você está procurando um carro zero quilômetro da marca Fiat e eu sei o endereço que você encontra vários modelos. Aqui na Alcar você tem um super atendimento e ó, pode escolher. Palio, várias versões, né Marcos? EX, EL, X, Palio completo, tudo à disposição. Maré também? Maré também, versão 2.4. Aliás, é novidade da Fiat para você aproveitar, venha conhecer. Se quiser também, você encontra o modelo do Unismart, né? Unismart, documentação grátis, tanque cheio, promoção Unismart. Perfeito, com preço bem especial. E olha, vários modelos. Vamos falar de um carro zero quilômetro? Vamos. Esse modelo aqui, o Brava. Brava, SX, R$ 26,990. R$ 26,990, então o carro vem... Mais pintura metálica, mais opcionais. Perfeito. E esse final de semana, pode trazer o seu carro usado? Aceita na troca? Aceito, troca com troca, inclusive. Durante a semana, um atendimento especial para você, comprar um Palio. Vamos falar desse quatro portas. Palio SX, quatro portas, R$ 14,500. Mais opcionais. Mais opcionais. A valorização do carro usado, boa? Boa, sem dúvida. E aí você pode comprar zero quilômetro ou semi-novo. Ó, ele estava me falando o seguinte, quantos carros você tem no estoque? Mais de quanto? De 70, 80 carros. 70, 80 carros. Várias marcas, né? Várias marcas. Exemplo. Marcas, modelos. Vamos pegar um exemplo aqui. O Sport. Vem cá, dá uma... Vira pra cá. Esse modelo aqui, ó. É um Sport 97, 98. Isso. Carro novo. Área e direção. R$ 16 mil reais. R$ 16... Redondo, R$ 16? Está R$ 16,800, R$ 16 mil reais. Boa. Mais uma oferta assim, vai. Quebrando o preço. Qual é o carro? Vamos lá, Palio DX. Aqui, ó. Vem cá. Vem pra esse lado aqui. Você vai contra Palio Weekend, Palio em vários modelos. É esse modelo aqui? 98, 98. 98, 98 com travas e vidros elétricos pra quanto? Isso. R$ 13 mil reais. R$ 13 mil reais. E você fecha negócio na Alcar. É fácil chegar. Avenida Morumbi. 7600. Informações. Qual o telefone? 5506-43-222. Chegou aqui e fecha negócio? Tranquilo. Fiat Alcar. O que é o carro? O carro? Obrigado.